No dia 18 de novembro de 2016, o ministro da cultura, Marcelo Calero, pede demissão do governo. A notícia também é confirmada aqui pelo site do G1. Marcelo Calero pede demissão do Ministério da Cultura. O pedido de demissão, o motivo, ocorreu por divergências com integrantes do governo. Veja bem, como é que pode alguém ter divergências com integrantes do governo Temer, justamente no Ministério da Cultura. A gente vai falar nesse vídeo um pouco sobre a energia que sonda o Ministério da Cultura e o governo Temer. Parece que há uma ligação, parece que há um indicativo, e a gente analisa isso olhando o movimento dos tabuleiros, de que a cultura, de maneira alguma, é valorizada pelo governo Temer. Bom, você parece exagero, mas a gente vai, no decorrer desse vídeo, mostrar isso aqui para vocês, juntando aí uma série de notícias que vão respaldar essa afirmação. Sejam bem-vindos aqui ao canal Notícias Comentadas, o canal que mostra a notícia dentro de um contexto, porque só assim faz sentido. Para que você fique bem informado, veja também aqui no nosso blog, assine o nosso newsletter, que aí a gente vai mandar um e-mail para você toda vez que houver novidades, tanto novidades em vídeos, como o que eu estou fazendo agora, como também em texto. Além disso, se inscreva aqui no nosso canal, e depois de inscrito, ative aqui o sistema de notificação aqui do YouTube, para que você fique sempre atualizado sobre os nossos vídeos. Basta marcar aqui e depois clicar em salvar. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Olha, o Jornal da Globo diz o seguinte, o ministro da Cultura, Marcelo Calero, pediu demissão do cargo na tarde dessa sexta-feira, 18. Portanto, hoje, de acordo com a assessoria da pasta, a demissão ocorreu por divergências com integrantes do governo. Olha, essa divergência, ninguém está falando aqui, mas só pode ser com o ministro da Educação, Mendonça Filho, que é uma espécie de chefe do Ministério da Cultura. Pelo menos é algo que está mais ou menos claro aí, no decorrer da notícia, você vai entender. Com a demissão, a secretária executiva do Ministério, Mariana Ribas, assume interinamente o comando da pasta. Colero estava no governo desde maio desse ano. Quer dizer, são poucos meses, tem uns cinco meses, talvez, quando foi nomeado primeiro secretário nacional da cultura. Após a recriação do ministério, ele continuou à frente da pasta. Então, é o seguinte, o Marcelo Calero, aqui tem uma breve biografia dele aqui, ele, na verdade, não tem nada a ver com cultura. Na verdade, ele é diplomata. Olha aqui, essa breve biografia. Eu não encontrei outro canto, peguei aqui mesmo no Wikipedia. Apesar do Wikipedia, eu não ser uma fonte tão confiável assim, mas dá para ter uma noção um pouco de quem é. Ele estudou no Colégio Marista, formou-se em Direito, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e tem passagem pela Comissão de Valores Imobiliários e pela Petrobras. É um currículo, assim, interessante, né? Advogado, estudou no Colégio Marista, advogado, depois ele trabalhou com valores mobiliários e pela Petrobras. É tipo assim, tem tudo a ver. A partir de 2007, começa a atuar como diplomata, também outra coisa que tem muito a ver com petróleo e com valores mobiliários. Chegou a trabalhar na Embaixada Brasileira do México, foi secretário da Cultura da Prefeitura do Rio e presidente do Comitê Rio 450. Então, assim, tudo a ver, não tenho nada contra o currículo dele, mas, assim, com cultura, realmente, ele foi aqui secretário da Cultura, não sei, alguém enviou alguma coisa para ele ser ministro. Mas também não é assim que ele foi, tipo assim, escolhido em todos os brasileiros, vamos ver quem tem competência e vamos colocar o Marcelo Calero lá. Não é isso? Eu não estou também dizendo que ele não é competente. É que o Ministério da Cultura, ele tem no governo Temer uma espécie de maldição. É assim, porque, assim, quando o Temer assumiu, a primeira coisa que o Temer fez foi o seguinte, foi excluir o Ministério da Cultura. Ele excluiu, o Ministério da Cultura e outras pastas são extintas em reforma ministerial. Então, tudo que tinha a ver com cultura, com questão social, ele excluiu. A notícia está aqui, publicada aqui no ZH Política, no dia 13 de maio de 2016. Esse é o primeiro documento, Temer reduziu de 32 para 23 o número de ministérios, que era uma das reivindicações de quem deu o golpe parlamentar. Entre as medidas mais polêmicas, o fim do Ministério da Cultura, que agora se une ao de educação, comandado pelo deputado federal pernambucano Mendonça Filho. Imagina, Mendonça Filho, que não tem nem a qualificação para fazer a educação, ele é administrador, e depois ele também ficou encarregado de fazer cultura. Imagine, todo mundo teve isso como uma espécie de acabar com o Ministério da Cultura. Golpista, governo golpista de Temer, acaba com o Ministério da Cultura. Esse site aqui publicou o seguinte, a pretexto de uma fusão com o Ministério da Educação, o governo Temer irá acabar com o Ministério da Cultura, alocando na pasta de Educação e Cultura. É a primeira vez, desde o governo Colo, que o Mink é extinto. Você pensa que é brincadeira, mas muita gente comemorou isso, intensamente. Finalmente, esse negócio de cultura, quem é que precisa de cultura no Brasil? Cultura, se quiser cultura, vai para a Europa, vai ver as coisas da Europa, vai ver Estados Unidos, alguma coisa assim. No Brasil, ninguém precisa de cultura, ninguém precisa de ideologia, ninguém precisa de formação de opinião. O que é isso? Você acha que é exagero meu, não é? Com certeza, você acha que é exagero meu, mas olha aqui, o vídeo em que a gente falou aqui, no dia 20 de maio, Marco Feliciano chama artistas intelectuais de vagabundos. Marco Feliciano. Além dele, Silas Malafaia comemora o enterro do Ministério da Cultura. Está tudo noticiado e registrado aqui para vocês. Por isso que é bom a gente fazer os vídeos aqui no Notícias Comentadas, porque nunca mais se deve esquecer que esse pessoal acredita que as pessoas que têm a ver com cultura no Brasil são vagabundos. E é assim mesmo que eles falam, vagabundos. E aí eu vou falar o seguinte, estranhamente, esses vagabundos aqui são chamados de vagabundos justamente pela ala do setor evangélico. Eu já recebi um comentário aí de uma das pessoas que comentaram nos vídeos. Toda vez que eu falo sobre esse pessoal, eu falo dos cristãos. É porque, na verdade, os evangélicos são cristãos. Só que na hora que eu falo cristãos, envolve também os católicos. E a afirmação que ele falou tem sentido também, porque a bancada é conhecida como bancada evangélica. Tudo bem? Então é evangélica. Não tem bancada católica, nem bancada espírita, nem bancada, sei lá, da macumba, do candomblé. Não tem isso. Tem bancada evangélica. Só que o evangélico também é cristão. Então eu entendo. Quando eu falar os cristãos elegeram, não é porque eu estou me referindo aos cristãos, realmente. Porque eu imagino também que o Marco Feliciano também teve voto de outros cristãos. Também de católicos, de outras pessoas que acreditam na questão religiosa. ele é evangélico. Tudo bem, mas não tem problema. Normalmente, pessoas mais tolerantes não vão ficar selecionando ah, eu sou católico, não voto em crente. Ah, eu sou crente, não voto em católico. Normalmente, eu acredito que não tenha isso. Só que os representantes, como esse Marco Feliciano, Silas Malafaia, eles, sinceramente, o que eles defendem dentro do Congresso não pode ser chamado de cristão. porque são extremamente preconceituosos, principalmente no que se trata de cultura e questão social. Então, se a gente analisar, outro dia eu fiz um vídeo comparando também com as coisas de Jesus Cristo. Jesus Cristo lutava pelos pobres, minha gente. Jesus Cristo não incriminou ninguém. Ele não matou a prostituta lá que apareceu na frente dele. E essa gente aqui se diz dona da moral e quer apontar na cara dos outros para dizer o que está certo e o que está errado. então é um verdadeiro cristão? Na verdade, não. Só que acaba sendo eleito com discurso moralista pelos cristãos. Entendem? Basicamente pelos evangélicos, mas pelos cristãos são eleitos. E aí é aquele negócio, misturar religião com política normalmente não dá coisa boa. Há exemplo do que a gente tem visto também em outros países. Na própria Irlanda do Norte, que a gente tem muito essa coisa de cristão dividido em católico brigando com evangélico, ainda, Irlanda, mas também nos países árabes onde o governo é dominado por gente que acredita que escutou uma voz sei lá de quem, do divino, sei lá de quem eles andam escutando vozes e eles começam a apontar na cara das pessoas para dizer isso é certo, isso é errado. Saia curta, é errado e o cara faz a barba lá e tem que cortar a cabeça do cara. É um monte de coisa absurda. Então não dá, não é conveniente misturar religião com política vamos estar com certeza criticando isso ainda mais quando os representantes dos cristãos que nesse caso aqui é a bancada evangélica repito, sem ofender os católicos ou qualquer outro quando eles são preconceituosos como esse aqui Marco Feliciano e Silas Malafaia que comemoram o enterro da cultura. Certo? Então tudo começou com isso. esse pessoal valorizou muito no Twitter, Facebook ah finalmente vamos acabar com o Ministério da Cultura negócio de cultura é coisa de petista cultura sociologia ideologia isso é coisa de petista a gente só gosta mesmo de zumbis vamos fazer uma reforma nas escolas vamos tirar a análise crítica de todo mundo ninguém pensa mais é só fazendo conta de matemática corrigindo um negócio de português ninguém pensa mais é assim que pensa o governo Michel Temer e aí a gente vê a notícia aqui que diz o seguinte a demissão ocorreu por divergências com integrantes do governo você entende? aqui ninguém falou ainda nada disso só que pelo movimento do tabuleiro a gente vê que o Mendonça Filho é praticamente o chefe da cultura também e a gente vai ver que por que que essa divergência acontece a gente consegue imaginar quando o Temer a gente vai aprofundar um pouco mais nessa história quando o Temer excluiu o Ministério da Cultura ele foi de contra com toda a classe artista brasileira a mesma classe artista que foi chamada de vagabundos pelo Marco Feliciano pelo Silas Malafaia artistas, produtores servidores públicos integrantes de movimentos sociais estão realizando ações em diversas capitais do Brasil em protestos contra a extinção do Ministério da Cultura então houve um movimento muito grande no Brasil e aí o que ele fez? ele extinguiu o Ministério da Cultura ele reduziu a pasta e como no governo na primeira linha do governo do Temer só tinha homem velho e branco ele disse rapaz quer saber de uma coisa então eu vou fazer o seguinte vamos reduzir esse negócio aí de Ministério da Cultura e para esse Ministério afinal cultura não vale bosta nenhuma vamos criar uma secretariazinha e vamos botar alguma mulher lá para fazer um numerozinho aí ele saiu convidando algumas personalidades e cada personalidade que ele convidava dizia não para ele seja porque não gostava dele ter reduzido a cultura reduzido digamos assim o nível de Ministério reduzir para a secretaria ou seja porque não gostava do governo dele a forma como ele entrou no governo que acreditaram que era um golpe um golpista ninguém queria participar de um governo golpista a gente depois vai fazer a pergunta será que o Marcelo Calero saiu porque a cultura era menosprezada ou será que ele também considera o governo golpista então temos uma sequência que Marília Gabriela recusou o convite de Temer para ser ministra da cultura Daniela Mércule recusou o convite para ser secretária da cultura do governo Temer até Daniela Mércule ele também chamou pasmem Bruna Lombardi é a quarta que recusa assumir cultura do governo Temer também recusou e aqui mulheres sondadas por Temer recusam secretaria da cultura tem também aqui a Cláudia Leitão antropóloga e secretária nacional de economia criativa da cultura publicou nas redes sociais dizendo que respondeu com um sonoro não ao contato de aliados do presidente do Terino tá então Eliane Costa também foi sondada também disse que não jornalista Maria Gabriela disse que não e aí Temer decidiu quando ele recebeu um monte de não do pessoal dizendo não quero assumir secretaria ele decidiu recriar o ministério como ele já tinha colocado o Marcelo como é o nome dele Marcelo Calero como ele já tinha colocado nomeado ele como secretário os protestos continuaram aí ele resolveu colocar a secretaria como ministério novamente entendem que é o que está publicado aqui na Folha de São Paulo dia 18 de maio de 2016 após recuso de mulheres governo Temer chama homem para cultura e aí fica aquela expectativa o Marcelo Marcelo Calero ele recusou porque a cultura não tem vez no governo Temer ou porque ele não concorda com o governo golpista do Temer alguma coisa até aí só que ficamos curiosos para saber quais foram essas divergências porque essa divergência que o Marcelo teve o próximo que virá se ele tiver opinião própria se ele tiver ideologia se ele tiver cultura provavelmente ele também vai ter divergência com esse governo que não valoriza nada disso inclusive a própria reforma na área de educação ele quer tirar justamente isso e é por isso que os estudantes estão ocupando as escolas universidades em todo o Brasil deixe seu comentário gostaria muito de saber sua opinião sobre essa demissão esse enfraquecimento cada vez maior do governo Temer que a gente acredita que deve cair em 2017 justamente para possibilitar através de uma eleição indireta que alguém do PSDB assuma a presidência do Brasil já que não consegue no voto vai na marra vai no golpe deixe seu comentário compartilhe nossos vídeos se inscreva no nosso canal para que a gente cresça e leve cada vez mais o senso crítico a ideologia vamos discutir com várias pessoas de qualquer posição partidária de todo o Brasil e de todo o mundo aqui no canal notícias comentadas não tem censura a não ser aquela que o próprio youtube faz tirando os espanhes mas a nossa parte não tem cultura o pessoal que segue o nosso canal está muito disposto a discutir e trocar ideias mesmo os mais fanáticos que só sabem chamar palavrão são bem-vindos porque a gente costuma ganhar desse povo tudo no argumento um grande abraço e até o próximo vídeo